Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto um pouco delicadinho, um pouco mais chatinho, porém eu acho ele super importante da gente falar, que é sobre a compulsão alimentar. Quem não sabe, eu sou nutricionista e eu tenho um foco muito grande em fome emocional, em tratar as pessoas pelo relacionamento que elas têm com a comida e em melhorar essa questão. Porém, eu vejo muito frequente a compulsão alimentar atrapalhando o emagrecimento e atrapalhando a vida das pessoas também. A compulsão alimentar normalmente ocorre quando você é uma pessoa muito ansiosa, então você acaba comendo para suprir essa fome emocional que você tem, que na verdade não é uma fome física, é uma fome que o seu cérebro entende. Ou quando você passa por um período de restrição, que pode sim ser uma dieta, e quando você se permite, se liberta, você não consegue parar de comer. Eu vou falar que eu já passei por isso sim, então eu não estou falando aqui só como uma pessoa profissional, estou falando também como uma pessoa que já passou por isso. Por isso que eu vou dar dicas do que fazer para prevenir e do que fazer para parar. Quanto coisas que funcionaram comigo, não funcionaram comigo, quanto coisas que funcionaram com o paciente, não funcionaram com o paciente. Primeiro de tudo, para prevenir, para você não ter compulsão alimentar, se você é uma pessoa que não tem, mas tem medo de ter, então por favor, não faça dieta restritiva. Não se negue de comer as coisas. O que eu vejo que é muito frequente, as pessoas simplesmente resolvem que querem emagrecer, e em vez de buscar uma ajuda, em vez de fazer pesquisa com isso, elas simplesmente param de comer tudo que é doce, tudo que é carboidrato, cortam tudo que é gordura, começam a comer as coisas, tudo seca, então eu só come frango, salada, e daí uma fruta, às vezes nem fruta, tá? Porque fruta tem muito carboidrato. E só. Vou comer frango, ovo e salada. O dia inteiro. Aí, primeira pizza que você vê pela frente, primeiro doce que você vê pela frente, o teu corpo tá sedento de carboidrato, ele vai ver aquilo, ele vai querer que você ataque. Primeiro pão que você vê, você vai querer atacar. Então, o primeiro momento que você tem uma festa, um jantar, e que você se permite comer uma coisa, às vezes você não consegue parar. Então, eu vejo porque já aconteceu comigo, já teve um momento em que eu quis me restringir em um dia, e no outro dia, quando eu me permiti comer um pouco a mais, sem pensar nas quantidades, eu extrapolei absurdamente. Eu extrapolei tanto que eu senti até dor no estômago, e eu não consegui comer o resto do dia, assim, foi uma coisa que me fez mal. E eu parei pra pensar, falei, poxa, como assim? Isso foi um episódio de compulsão. Compulsão não é quando você, ah, comeu um almocinho, tá tudo bem, e depois você quis comer um docinho. Não, compulsão é quando você começa a comer esse docinho, você não consegue parar. O teu cérebro fala assim, deu? Tá bom? Tá na hora. O teu estômago fala, deu? Tá bom, já tô cheio. Mas o teu sentimento manda você continuar comendo, e você continua comendo, e você continua comendo, e você continua comendo. Diferente também desse final de semana, se permitir comer uma bobiça, alguma coisa, uma besteira, um junk food, alguma coisa assim. Então, isso não tem problema nenhum. Eu gosto muito de avaliar a dieta, uma vez eu vi uma nutri falar assim, todos os alimentos são amigos, porém, assim como os seus amigos, tem alguns que você quer passar mais tempo com. Então, assim como a gente tem os amigos preferidos, a gente tem que ter os alimentos preferidos também. Preferidos não que você mais gosta, que você tem que preferir. Então, sempre prefira alimentação saudável, então, mais frutas, mais verduras, mais legumes, proteínas boas, mais grãos, mais sementes, e sim, se permita também, de vez em quando, comer um chocolate, comer um doce, comer alguma outra coisa. O que eu vejo que as pessoas não levam em consideração, é que às vezes, se elas estão com vontade de comer alguma coisa, elas sentam e comem essa coisa, às vezes, você passa essa vontade e você não fica pensando nisso. Agora, quando você não come, você fica pensando nisso e fica remoendo isso. E quando você for comer isso, em vez de comer um pedacinho, você come uma barra inteira, por exemplo, do chocolate. Então, vamos dar um exemplo. Um quadradinho de chocolate meio amargo tem em torno de 40 calorias, depende da marca, né? Eu estou falando 70%, um bem bom, bem cacauzudo, assim. Um prato de melão, né? Picadinho, tem 40 calorias também. Uma fatia mais grossinha de melão tem essa mesma quantidade. Os dois têm carboidrato. Os dois podem te satisfazer. Mas se você tem vontade de comer um chocolate, e em vez disso, você sente e come um melão, às vezes, teu cérebro não se satisfaz. Você não tem, não matou aquela vontade. E daí, quando for final de semana, que você fica um pouco mais livre e se liberta, em vez de comer um quadradinho de chocolate 70%, você come uma barra de chocolate branco. O chocolate é o leite que tem, sei lá, 3, 4 vezes mais calorias, mais açúcar, mais gordura hidrogenada, mais coisas ruins ali. Então, você vai te recompensar por uma coisa em que não precisaria, entende? É muito importante que você se permita comer coisas fora da dieta, durante o processo, porque é muito importante que você coma com coisas que você gosta, pra você não se sentir mal com isso e não ter que se dar recompensa mais pra frente. Lidar com o seu sentimento. Essa é a parte mais importante de todas. Então, eu sempre dou dicas pra questão de forma emocional. Identifica o que te faz mal, identifica o que é esse sentimento de angústia, de ansiedade que faz você comer a mais. Identifica qual que ele é. Escreve sobre ele, bota ele no papel, passa isso pra alguma coisa, conversa com alguém. Se você não tiver ninguém pra conversar, escreve sobre ele. O fato de você colocar pra fora ajuda muito. E você identificar o que ele é, já ajuda demais. E depois você vai conseguindo lidar com ele de maneira melhor. Sentiu que tem forma emocional? Sentiu que pode desencadear uma compulsão alimentar? Fica longe da comida. Pelo menos por meia hora. Vai ler um livro, vai ver um filme, vai se passear com o cachorro, vai acordar do seu filho, vai ouvir uma música, vai fazer uma meditação, fazer um yoga, alguma coisa que te dissocie da comida. Se você tá num pico de compulsão, você senta pra comer, aí você não vai parar. Então, se você pegar um balde de hipócrita, você come um balde inteiro. Não tô falando que isso é errado, porque às vezes no cinema a gente faz isso. Eu tô falando no dia a dia. E se você talvez se dissociar um pouco desse foco, quando voltar, talvez você come, mas seja uma xícara ou meio balde, que já faz bastante diferença. Dica número 1. Não se restringe demais. Quando o seu corpo se restringe muito, você tem que ter mais fome depois. E quanto mais besteira você come, mais tem vontade de comer. Então, quando você come isso pontualmente, em uma grande pequena, é tranquilo. Se você come muito restrito, isso te permite a cada duas semanas sentar e comer uma refeição super lixo, pode ser que você não consiga parar nessa uma refeição e continue comendo ela mais tempo. Então, é importante que você divida esse teu... Eu não gosto de chamar de lixo, porque toda comida maravilhosa é linda. Mas divide essas comidas não tão saudáveis ao longo da semana. Então, coloca ali, ah, eu vou comer três vezes na semana uma besteirinha. Durante a semana toda, tá? Eu tô falando. Alguma coisinha. Ou me permite um chocolatinho, me permite um docinho. vou comer um hambúrguer no sábado à noite. Sabe? Então, e o resto da semana você se mantém ok. Sempre vai dar aquela proporção 80-20. 80% de coisa boa, 20% de coisa não tão boa assim, mas que permite a gente conseguir manter a serenidade mental, sentir o coração quentinho, sentir amor pela comida também. E conseguir manter essa tua perda calórica, se for teu objetivo, por muito mais tempo. Existem vários aplicativos. A gente tem acesso à caloria dos alimentos também. Então, se for interessante pra você, porém, eu não recomendo pra quem tem compulsão alimentar. Eu recomendo pra quem não quer ter. Existem alguns aplicativos que contam as calorias. Você pode cadastrar os seus alimentos. E é bom pra você ter noção por quê. Ah, eu vou comer uma besteirinha agora, então eu não vou fazer um jejum. Não, às vezes não precisa. Essa besteirinha, às vezes, teve um pouquinho mais de caloria que você pode diminuir do seu jantar e o seu dia vai manter igual. Então, pode ser que ele seja um aliado pra você. Porém, eu quero que você avalie muito, seja muito crítico quanto a isso. Porque os aplicativos que contam calorias é pra quem come intuitivamente e pra quem tem um relacionamento bom com a comida. Quem não tem, pode ser que você fique viciado em fazer esse tracking, fazer esse rastreamento, essa contagem de calorias, de macronutrientes, e você fique vitolado nisso e fique muito louco. Então, é melhor evitar se você acha que isso pode te fazer mal. Mas a dica melhor é ter um relacionamento bom com a comida, como alimentos que você gosta, como a feliz eles. Seja tranquila quanto a isso. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito melhor. Eu espero muito que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos assim, comentem aqui embaixo que eu vou trazer mais pra vocês. E eu tô pensando em fazer um ebook com receitas saudáveis, fáceis de fazer, separadas talvez por café da manhã, almoço, jantar e lanches, ou por salgadas e doces. E eu tô pensando em fazer um ebook digital com foto bem lindo, maravilhoso pra vocês. E com um precinho bem camarada, em torno de 10, 15 reais, eu tô pensando não mais que isso, só pra poder reunir essas receitas e vocês poderem ter acesso a elas por muito mais tempo. Espero que tenham gostado. Me comentem se querem o ebook que eu trago pra vocês. Eu vou montar ele com todo amor e carinho, vou fotografando as receitas e montando ele. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho